Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Foi boa? Espero que sim. Meus amores, vamos iniciar a nossa correção. É aqui na página 166, tá bom? Ó, a primeira questão. As fichas a seguir foram colocadas em uma urna. Determine a probabilidade de um sorteio retirarmos uma ficha cujo número seja par. Lembrando, gente, que o todo, né, a quantidade de possibilidades total, a gente vai colocar embaixo, tá? E aqui vai ser o que ele pedir na questão, tá bom? Então, a gente tem quantas fichinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito fichinhas. Vai ficar oito aqui, ó. Quantos números pares? Você vai contar quantos números pares tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, cinco em oito. Ou 62,5%. Certo? Você pode fazer assim também, tá certo? E dá... Você pode representar só com a fração e também você pode representar pela porcentagem. Tia, eu não sei como é que eu coloco na porcentagem. Você faz assim, ó. Cinco oitavos de cem. Que no caso é o cem por cento. Aqui é pra você descobrir esse mesmo valor em porcentagem. Ó, cinco vezes cem. Quinhentos. Repete o oito aqui. E vai dar 62,5%. Mas você não é obrigado a colocar os dois resultados, não. Tá bom? Mas é bom a gente saber fazer. Cujo número seja ímpar. A gente tem três números ímpares, ó. Então, três em oito. Certo? Você faz a mesma coisa. Três oitavos de cem por cento. Tá bom? Letra C. Cujo número seja maior do que cem. Ó, o número que é... Os números maiores que cem são quatro números, ó. Quatro em oito. É a mesma coisa de um meio. Cinquenta por cento. Cujo número seja negativo. Não tem nenhum número negativo. Então, zero em oito. Ou seja, zero por cento. Ok? Questão dois. A senha para abrir determinado cofre é composta por três algarismos. De maneira que podem ser formadas combinações com todos os algarismos. Ou seja, a senha pode ser... Zero, 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 um, zero, zero, dois. Totalizando mil possibilidades. Eita! Ao tentar abrir o cofre, qual é a probabilidade de que uma pessoa acerte a senha na primeira tentativa? Uma em mil. Já que ele tem mil possibilidades, né? Ou zero vírgula um por cento. Acerte a senha na primeira tentativa, sabendo que a senha é formada por um número com todos os algarismos iguais. Então, no caso aqui, ele vai ter dez, uma em dez chances. Certo? Se totaliza dez por cento. Vamos para a questão três, né? Cátia selecionou algumas músicas em seu computador. Para ouvi-las durante seu fecho de aniversário. Foram selecionadas 47 músicas de pop rock, 32 de sertaneja, 51 de música eletrônica. Que serão reproduzidas de forma aleatória. E sem repetições pelo software. Qual é a probabilidade de que a primeira música tocada seja de pop rock? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos somar todos esses valores aqui, ó. 47 mais 32 mais 51, para a gente encontrar o todo, que é 30 e 30, né? E o pop rock corresponde a 47. Então, 47 em 130. Aproximadamente 36,15%. Tá bom? E a probabilidade de que não seja uma música eletrônica. Pronto. Dessa 130, nós vamos tirar a música eletrônica. Que no caso é 51. Nós vamos tirar o 51. Nós faremos o seguinte, ó. 130 menos 47 mais 32. Para poder encontrar esse número aqui, ó. É, dessas 130, foram tiradas 51. Que ficou 179. Certo? Não, não precisava nem fazer isso aqui, né, gente? Na verdade. É só a gente somar, é. É só a gente somar aqui, ó. É, na verdade, não precisa fazer isso aqui, ó. Tá bom? Esqueçam isso aqui. Você vai retirar, viu? Não vai fazer. Não precisa ter esse trabalho todo, não. Você vai só tirar, excluir a 51 e somar 47 com 32. Tá bom? 79 em 130, tá certo? Questão 4. Pedro e Marcelo estão brincando de sortear fichas em uma urna. Eles escreveram em cada uma das fichas o nome de um mês. Observe. Temos aí de janeiro a dezembro. Ao sortear uma ficha, qual é a probabilidade de que nela esteja escrito o nome de um mês? Que? Comece com a letra J. Quantos meses começa com a letra J, gente? Um, dois, três. Três, hein? Doze, né? Que é a mesma coisa de um quarto. Quatro, que também pode ser representado pela porcentagem, né? 25%, tá bom? E que termine com uma vogal. Quantos, é... Quantos terminam com vogal? Né? São onze, né, gente? Só tem um mês que não termina com vogal. Olha que legal. Só o abril, né? Então, ó. Seria, né? Onze, hein? Doze. Gente, e se a tia perguntasse assim? Responda aí no vídeo pra tia. É... Qual seria a probabilidade de tirar um mês, né? Tirar os meses, né? Que terminasse com o consórcio antes. Coloquei aí pra tia. A fração que representa. Fecha os filhos. Em uma urna foram colocadas fichas numeradas de 10 a 49. Qual é a probabilidade de se retirar dessa urna uma ficha com um número ímpar divisível por 3? Pronto. O que que a tia aconselha a fazer? Você escrever os números ímpares e divisíveis por 3. De 3 até 10. Né? De 3... De 10 até 49. São os seguintes. 15, 21, 27, 33, 39, 45. Então, ó. Qual é a probabilidade? Primeira coisa. Quantos números a gente tem de 10 a 49? A gente tem 40 números, que é o todo. Quantos números nós descrevemos aqui, ó? Que é o que tá de acordo com a regrinha. Seis números. Então, vai ser 6 em 40. Simplificando, todo mundo por 2, vai ficar 3 sobre 20. Ou 15 por 100. Bom? Questão 6, né? A gente já vai estar mostrando aqui pra vocês, ó. Observe o octaedro e sua planificação. Olha que lindo esse octaedro. Eu sou apaixonado por figuras tridimensionais. Quantas são as faces do octaedro e qual é o formato delas? São 8 faces triangulares, né, gente? Olha que linda. Que perfeição. Ao lançar isso octaedro, qual é a probabilidade de ficar voltado para cima uma face azul? Gente, nós temos quantas faces azul? Duas, né? Então, ó. Duas em 8. Ou 1 quarto, ou 25%. São as 3 maneiras que você pode representar as chances de você tirar uma triângulo azul. E vermelha? Só uma, né, gente? Uma em 8. 12,5%. Que é a metade aqui. Bom? E a amarela? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Não, que eu tinha aqui aqui que vocês vejam. O ó que tá aí. Já tá dando pra ver, né? Deixa eu puxar aqui um pouco. Pronto. Então, a amarela. 3 em 8. Porque nós temos 3 triângulos. 3 em 8. Ou 37,5%. E a verde? 2 em 8 também. 1,4 ou 25%. Tá bom? Então, meus amores. Essa foi a nossa correção, tá? Corrige. Qualquer dúvida, a tia tá à disposição. Tá? Um bom final de semana. Estude. E vai nossa avaliação. Beijos. E vai nossa avaliação. E vai nossa avaliação. E vai nossa avaliação. E vai nossa avaliação. E vai nossa avaliação.